Quem quer ir para o show no Teatro Amazona? Quem quer? Quem é que quer ir para o show no Teatro Amazona? Olha só, a gente tem seis pares de ingresso para você que está aí do outro lado e quer participar desse super show do Zeca Torres é música popular amazonense Olha aqui, música popular amazonense muito fácil, viu minha gente? Você vai mandar um WhatsApp para o nosso... WhatsApp, o 991537959 e dizer assim Eu quero, mas eu quero muito Eu quero, mas eu quero muito Ele é o Torrinho, ele que fez aquela música Porto de Leia, tu nunca serás Liverpool Adoro essa música, essa música para mim é uma das melhores e tem a participação de vários outros cantores amazonenses também Nós temos seis pares Nicolás Júnior, Célio Cruz Célio Cruz, um grande beijo E a Flávia Procópio também Eu acho que eu vou pegar dois desse aqui Eu vou faltar aula hoje Falei, foi o primeiro que eu falei Nicolás Júnior Nicolás Júnior, Flávia Procópio Célio Cruz, Célio Cruz E olha só, para você que tem no WhatsApp ligado Pode levar, tá? 991537959 Fica ligado, fica muito esperto aí, tá? Vou deixar bem aqui, para você ficar olhando aqui o programa todinho E lembrando do show do Zeca Torres, o nosso Torrinho Tá? Vamos lá Gente, olha só Já está resolvendo aqui, Carlinhos? Já estou resolvendo Está resolvendo, tá? Só para saber se já está resolvendo Na tarde de ontem, cinco homens invadiram uma alta escola E fizeram reféns vários clientes e funcionários Eles roubaram os objetos dos alunos e funcionários E durante a ação, uma mulher chegou a ser agredida É destaque que a gente coloca agora para você aqui na tela Solta para mim Foi por volta das duas e meia da tarde desta quarta-feira Os cinco homens entraram rápido e logo anunciaram o assalto Eles ainda tentaram quebrar uma câmera de segurança, mas não conseguiram As imagens mostram toda a ação Dois deles usavam uniformes azuis Os cinco estavam armados Eles levaram celulares e dinheiro Esta funcionária conta como foram os minutos de terror Ele pediu os pertences de todos os alunos, né? Pediu dinheiro daqui, da autoescola E pediu para a gente se acalmar Logo um falou para a gente ir lá para trás Eu levantei, depois ele pediu para a gente ficar aqui parado Agir como se nada estivesse acontecendo Para ninguém perceber que era um assalto Aqui nesta sala onde fica o simulador de direção da autoescola Os bandidos ainda fizeram seis pessoas reféns Entre funcionários e clientes Uma funcionária ainda chegou a ser agredida Ela conta que além da agressão física, também foi assediada Ele se fregava muito, muito, muito em mim Eu pedia por favor e nada disso Ele parava, todo o tempo se alisava Não queria saber Ele disse que ele mesmo ia machucar as pessoas Estavam aqui dentro A quantia em dinheiro levada pelo grupo ainda não foi contabilizada Esta é a segunda vez que a autoescola é assaltada A primeira foi logo depois da fuga em massa do Compage Em janeiro deste ano A polícia investiga o caso Agora é um povo nojento, né? É um povo que chega a dar nojo Porque você viu a mulher falando que ele ficava se esfregando nela É um pessoal doente e nojento Porque não tem quem diga Não tem quem diga que um homem desse aí Não está consciente do que está fazendo Está consciente, está com a maldade no coração Está com a maldade no peito E aí vai para a rua e depois a outra aqui, né? Quer dizer que não tem que bater, né? Porque se o caboclo desse se esfrega em mim Eu ia tirar a mãozada Não ia não porque ele ia atirar na minha cara, né? Mas ia ficar chateada Ia sair chutando tudo Olha só, minha gente Cinco Cinco homens violentos, truculentos, agressivos Ainda é abusador de mulher Entraram na autoescola Ainda não se sabe o paradeiro desses homens Não foram identificados até agora A gente pede aqui a ajuda da população Encha a tela com as imagens, Cris, por favor Para ver se alguém em casa reconhece Pelo trejeito, pela conduta, pelo andar Alguns desses homens aqui Que assaltou Que assaltaram Os homens assaltaram Essa autoescola O telefone para você ligar é 181 Esse número 181 É o número que você não precisa se identificar Olha só que show Você ajuda a polícia Faz teu papel de cidadão E não precisa dizer quem é Porque esses homens aqui Já é a segunda vez que assaltam essa autoescola A primeira vez foi em janeiro Logo depois da fuga lá O que leva a crer, né? Segundo as informações aqui Que a Mariana pegou aqui Com o pessoal da autoescola Que pode ter sido uma ação Dos rebelados lá E dos foragidos lá do Compage E agora mais cinco Eu queria identificar Que farda é essa? Os dois estão com uma blusa Eu não sei Eu acho que É uma farda Porque tem dois assaltantes Que estão com essa farda aí O que pode ser uma pista Para a polícia Né? Eles são trabalhadores De algum lugar Porque eles estão com a mesma roupa E estão com uma farda azul E se juntaram com mais três E fizeram a limpa Na autoescola E ainda assediaram a mulher Aí chega na penitenciária Pega um corajoso Que pega ele lá por trás Né? Aí diz Ah, por que fizeram isso? Não sei o que Tem mania de pegar a mulher Se está se esfregando na mulher Pode até ser estuprador Pode até ser estuprador Porque senão Não ficava se esfregando na mulher Fazendo sacanagem com a mulher Na hora da autoescola Na hora do assalto Fala sério Cheio de arma Deixou todo mundo com medo A pessoa sai de casa Para trabalhar E tem que passar Por essa humilhação Sai de casa Para trabalhar E tem que passar Por essa humilhação É assim que eles conduzem A vida deles, né? Eles são uma pessoa São pessoas que não tem Nada de bom dentro do coração Só tem coisa ruim Só fazem o mal Porque se tivesse alguma coisa boa Não escolhia viver essa vida Se tivesse alguma coisa boa Ia tentar fazer outra coisa na vida A gente vê um monte de gente Que não tem emprego E que nem por isso Está virando criminoso Está virando bandido Tem gente que está sem emprego Olha Passando às vezes necessidade Nem por isso vai lá Virar bandido Então não tem desculpa Para fazer isso Que eles estão fazendo aqui, não Não tem desculpa Não tem nada que justifique Essa conduta deles, não Entendeu? E aí a gente vira aí Cinco Cinco Bandidos E aí se alguém vira para ele E olha para ele Com cara brava Ou indignado Porque está sendo humilhado Por eles Está sendo agredido por eles Eles vão lá E ainda acabam com a vida da pessoa Como a gente já trouxe várias vezes Aqui no nosso programa Da comunidade E como aconteceu Com o subtenente Lá do shopping Do mini shopping Da feira Da zona oeste Da cidade Onde ele acabou sendo executado Porque ele estava com uma arma E não tem como a gente dizer Para a população Que a população não tem que bater E não tem que brigar Eu sei que às vezes a gente diz aqui Que isso é agressivo e tudo e tal Mas é muito difícil você controlar A revolta popular Essa população já está indignada Com a política Está indignada com tanta corrupção Que a gente está vendo aí na notícia Paga uma carga tributária enorme Então a gente vê aí Essa população toda indignada Com a injustiça que tem Com relação ao poder judiciário Que não é o poder judiciário Que está mandando ou desmandando É a lei que está ali É que determina E aí a gente vê toda essa situação Que ainda pede da população Calma É difícil, né? É difícil pedir para a população ter calma, né? É difícil para a população ter calma Não é fácil, não O que acontece é que E ainda tem que manter a audiência alta, né? É, né? Ainda tem para tu ver, né? Para tu ver como é que a situação está aqui Doze horas e cinco minutos Você que vem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Pode ajudar Pode ajudar como? Pode ajudar como? Reconhecendo essas pessoas Telefone para contato É 181 Lembrando, estou pedindo aqui Para ver se a produção Aí dentro Tenta identificar que camisa é essa Essa camisa parece que é uma camisa É farda Eu não sei se é farda De algum serviço público Eu não sei se é farda De algum serviço público Eu não tenho Eu estou com medo de dizer Eu tenho uma suspeita Eu não estou com medo de dizer Isso é injusto com o pessoal Que trabalha ali São duas fardas azuis A Mariana disse isso Olha aí, ó Você está acompanhando aí Eu tenho a impressão Que é de algum serviço público Não tenho certeza São duas pessoas Que foram assaltar Com a farda do trabalho E indica que Não Não Farda o que? De roubar? Mas não De outra coisa De outro lugar São duas pessoas Que se conhecem Estão com a mesma roupa Né? Pode ser? Quem que diz que não? Pode não ser Mas pode ser Isso aí a gente vai A polícia vai investigar É, mas tem ladrão O diretor está dizendo Tem ladrão muito burro Roubar com a farda Tem ladrão que está até empregado Mas ele quer mais E ele acaba sendo ladrão Porque ele tem ambição E em vez de usar ambição Para poder melhorar no emprego Produzindo Fazendo coisa boa Estudando e melhorando Ele vira ladrão Para poder aumentar o salário O diretor está dizendo Que realmente É, pode ser mesmo O diretor está dizendo aqui Para mim Que isso aí pode ser um disfarce Roubou a farda Pegou a roupa de alguém Para poder vestir aí Pegou do varal Do varal, né? Varal é antigo, viu diretor? O varal entrega a idade Pegou do varal A roupa E levou E agora está cometendo o assalto Olha aí Olha só, gente Olha só como eles são violentos Olha só Todo mundo armado Atuando aí Nessa ação criminosa Lá na autoescola Que já é a segunda vez Por isso que ela já tem Até câmera de segurança Já é a segunda vez Que ela é assaltada Foi às 2 horas e 23 minutos De ontem E eles ainda não foram presos E eu tenho certeza Que a polícia Está aí no encalço Para tentar prender Esses 5 Foram 5 envolvidos Quem conhece Essas pessoas Quem já conviveu Com essas pessoas Está vendo agora Está reconhecendo Está sabendo quem é A gente não sabe Quem é Porque a gente nunca Teve nenhum contato Mas como a audiência Do programa da comunidade É uma audiência Que é muito extensiva Abrange todas as zonas da cidade Não sei onde eles moram também A polícia já deve estar investigando Se você sabe Quem são essas pessoas Dá para você Identificar 181 Você vai dizer Eu conheço esse povo Eu sei quem eles são Eu sei onde eles moram Sei de quem eles são parentes E você que tem do outro lado Pode ajudar a encontrar esse pessoal A gente tem que apresentar o programa Se concentrar E dar rir para o diretor Porque o diretor está aqui Tirando onda no meu ouvido Não é fácil não, viu, Bidu? Não é fácil não 12 horas e 8 minutos Enche a tela com as imagens Desses bandidos aqui Enche a tela com as imagens Desses 5 miliantes Você está vendo as imagens E a gente está insistindo aqui Porque ainda não se sabe Quem são essas pessoas Colocaram bonés Para tentar se esconder Das câmeras de segurança Da vigilância Colocaram bonés Foram para um lado Foram para o outro Mas está aí, ó Dica, diretor Olha Eu, essa era a minha suspeita Essa era a minha suspeita Exatamente Essa era a minha suspeita Diretor já está Não vou dizer não O que o diretor está dizendo Que tem gente no WhatsApp Achando que essa farda Era uma farda De trabalhadores Da terceirizada Que trabalhava com coleta de lixo Essa era a minha suspeita Já tinha visto essa farda E essa era a minha suspeita Que eram de trabalhadores Da Tumpex Que prestavam serviço De coleta de lixo Não quer dizer Que eles sejam Trabalhadores da Tumpex Quer dizer Que eles podem ter Se apropriado da farda No varal Como disse o diretor Roubaram de alguém E tudo Mas essa farda É parecida realmente Com o trabalho Com a farda Que os trabalhadores Da Tumpex Usavam para fazer A coleta de lixo Essa era a minha Primeira suspeita E o dono O rapaz do WhatsApp Já veio dizendo Que realmente parece Pode ser Pode ser Uma pista Pode ser uma pista Pode ser Que eles sejam Trabalhadores da Tumpex Pode ser sim Que eles sejam Trabalhadores da Tumpex Pode ser Que não sejam E que eles se apropriaram Dessa farda Roubaram de alguém Pode também Também pode A gente já trouxe aqui Vários casos De médicos Que são criminosos Advogados Que são criminosos Arquitetos Que são criminosos Administradores Que são criminosos Vendedores Gerentes Que a gente viu Aqueles gerentes E vendedores Daquela empresa Que acabou saindo daqui Devido a grande fraude De quase mais de um milhão De reais Na empresa E a empresa Deve fechar as portas Deixou um monte de gente Desempregado Porque tinha gerente Vendedor Fazendo fraude E desviando dinheiro Prejuízo de mais de um milhão De reais Então a gente está vendo aí Que tem criminoso Em tudo quanto é lugar Então eu também tive essa impressão Quando vi a farda De se tratar de uma farda Da Tumpex Vamos esperar Para ver o que a polícia Vai trazer para a gente De investigação E trazer o resultado E a prisão Nesses cinco meliantes Aí Desses cinco criminosos 12 e 10 A gente vai trazer informações Sobre mais um foragido Do sistema semiaberto Que foi recapturado Após denúncia De cometimento de crime O Bruno tem informações Para a gente Vai explicar direitinho Para a gente Como é que foi essa história Bruno Pois é Marcia Olha esse caso Irlaliel Sobrinho dos Santos De 25 anos Que estava foragido Do regime semiaberto Ele foi preso Depois de ser denunciado Por ameaçar Uma mulher Na tarde desta quarta-feira Aqui em Manaus Segundo a polícia A vítima foi ameaçada De morte Pois se negou A manter Um relacionamento afetivo Com ele Irlaliel foi interceptado Em um mini shopping Localizado na Avenida Brasil Na Compensa Zona Oeste Aqui da capital Depois da vítima Procurar a unidade De polícia Para formalizar A denúncia De acordo com a polícia Irlaliel passou a vigiar A vítima Nas redes sociais E posteriormente Começou a enviar textos A mulher Com conteúdo ameaçador Por meio de um aplicativo De celular O infrator Ainda se passava Por investigador Da polícia E afirmou Que alguém Estava tentando Matá-la Durante a consulta Feita ao sistema Integrado de segurança Pública Foi constatado Que Irlaliel Já havia sido preso Por violência doméstica A ocorrência Foi formalizada Por uma ex-companheira dele Na ocasião Ele tentou Enforcá-la O foragido Do Compage Também responde Na justiça Por ameaça Incêndio Disparo de arma de fogo E lesão corporal Ele foi autuado Em flagrante Por ameaça E injúria Após os procedimentos Cabíveis Na unidade policial O infrator Será encaminhado Ao centro De detenção Provisória masculino Onde irá permanecer A disposição Da justiça Que coisa hein Márcia Agora a mulher Tem que manter Relações aí Com o cara Por ameaça Não rola né Márcia Eu volto com você no estúdio Não rola Bruno E um cabra desse É um cabra muito frouxo Não é não O cara que tem que ameaçar A mulher Pra poder ter a mulher É um cabra frouxo Porque é um cabra Que é forte mesmo O cara que sabe Que é seguro de si Ele não precisa fazer isso Agora o cabra é frouxo Né Não é nordestino não Ele não é nordestino não Ele é um cabra frouxo Eu não sei A naturalidade dele não Eu não sei Qual é a naturalidade dele não Mas ele é um frouxo Porque se ele fosse Um cabra mesmo bom Homem Um homem Não Um homem Ele ganhava a mulher No papo Ganhava a mulher Na lábia Ficava com a mulher Porque a mulher Não ia querer sair De perto dele Agora o cabra é frouxo E ele precisa Agredir Precisa ameaçar Pra ter a mulher Rapaz Toma vergonha nessa tua cara Vai ser homem Vai ser homem rapaz Vai aprender a ter jeito Com a mulher Pra poder ficar com a mulher Agora o cara Deve ser um babão Que não faz as coras direito Aí a mulher vira e fala Não quero mais ficar contigo não Porque tem coisa melhor Aí pelo mundo Não é tão bom assim não Tem coisa melhor Aí pelo mundo E tem mesmo Tem mesmo Porque a mulher gosta de carinho Mulher gosta de cuidado O caboclo não deve fazer o negócio Não faz o caqueado direito A mulher vai embora Ele vai lá e ameaça a mulher Porque é um cabra frouxo Tem um cabra bom Cabra da peste mesmo Cabra bom Cara que sabe ter jeito com a mulher Sabe fazer as coisas direito com a mulher Ele não precisa ameaçar Ele ganha a mulher Mulher não quer saber de beleza Mulher quer saber de carinho Mulher quer saber de cuidado Mulher quer saber de atenção É isso que mulher tem que fazer Entendeu? É isso que tem que fazer E a mulher Como estão dizendo Posso falar isso? Não? Estão botando Deixa pra lá Que isso aí eu acho que nem é do WhatsApp Isso é de gente daí de dentro mesmo, né? Isso é a pessoa daí que está dizendo essa história A mulher Não tem mulher que resista a um homem Que seja encantador Que tenha cuidado Agora o cabra é frouxo Entendeu? O cabra não tem cuidado com a mulher Não dá atenção pra mulher Aí no final das contas Perde a mulher Não, tu vai ter que ficar comigo Ela obrigada Eu lá ia querer que ninguém Ficasse obrigado comigo Deixa de ser frouxo, rapaz Eu lá ia querer que ninguém Ficasse obrigado comigo Quer que a mulher fique obrigada contigo Qual é a graça de ficar obrigada? Qual é a graça de ficar obrigada? Não tem graça não Vai aprender a ser gente Né? Vai aprender a ser gente Vai aprender a ter cuidado com a mulher Pra poder ganhar a mulher Na lábia No papo E a mulher vai ficar apaixonada Vai ficar contigo o resto da vida Agora Uma pessoa acostumada a praticar violência contra a mulher É esse aqui, ó Esse aqui Acostumado a praticar violência contra a mulher Ele é acostumado a querer ganhar na agressividade a mulher Porque ele já tem um coletim de ocorrência anterior Por ter esgranado a mulher dele Esse homem Uma outra companheira que ele teve Tá aqui, ó Cabra é frouxo, não sabe segurar a mulher Quer segurar na base da porrada Tá aqui ele Foi preso Foi preso E vai ficar preso Porque não é assim que funciona Caiu e caiu bonito pra ele, viu? Caiu e caiu bonito Não é assim que funciona a nossa justiça Ainda hoje o cabra tá querendo ficar com a mulher na base da ameaça Foragido ainda do regime semiaberto Importante que se diga É importante que se reitere Que ele é foragido do sistema semiaberto Ou seja, ele sabe de cor e salteado como é que funciona a cadeia E ele ainda tá cometendo criminalidade Tá fazendo coisa errada Pra voltar e virou pra cadeia Tava no semiaberto Tava bem Tava dormindo na cadeia e passando o dia todo fora Pra ele progredir Pra ir pro aberto Era questão de tempo Mas ele fugiu do semiaberto Fugiu do semiaberto E agora tá ameaçando a mulherada na rua E ainda se fez passar por investigador É um cabra muito sem noção, né? É um cara muito sem noção Se fez passar por investigador E disse pra mulher que tinha gente querendo matá-la Mulher, ninguém acredita mais nisso hoje, minha gente A mulher é claro que duvidou Não acreditou nessa história Denunciou E tá aí Foi preso Foragido Agora cadê a coragem dele? Cadê a coragem? Cadê a coragem dele? Cadê a coragem dele? Não tem coragem não Quando o cara tá com a pulseirinha de prata Quando ele tá com a pulseirinha de prata Ele perde a coragem Grita pela mamãe Pede pelo papai Pede socorro, pede ajuda Morre de medo de ir pra polícia De ir pra penitenciária Porque sabe que lá é que a coisa Lá é a regra do criminoso Lá quem toca a lei lá São os mais antigos, xerife e tal, né? Aí chega lá Cadê a coragem que ele usa com a mulher? Cadê a coragem que ele tem de ameaçar a mulher? Não tem coragem Aí quando chega nessa hora Ele pede pra... Pede socorro Chora, faz mimimi Aí liga pra mãe Pede pinico Mãe me ajuda a sair daqui Mãe não sei o que Cadê a coragem? Não tem coragem Não tem coragem Porque no fundo, no fundo Ele é um belo de um covarde É isso que ele é É um belíssimo de um covarde Porque o homem covarde Ele é assim Ele quer ganhar as coisas no grito Na violência Quer ganhar as coisas no grito Na violência Na agressividade É assim que funciona o homem covarde Esse aqui Covarde Quero ver ele ser valente Lá dentro da cadeia Quero ver ele ser valente Na penitenciária Não é É covarde Fica covarde É proxo É isso que ele é 12 horas e 18 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Fica ligado nessa cara Porque esse homem É um homem que gosta de bater em mulher E gente gosta de bater em mulher A gente deixa aqui mais um pouquinho Só mais um pouquinho Segura aí Segura aí Segura aí Gosta de bater em mulher Agora ele vai ter que bater nos homens Lá na cadeia Vamos lá Você que está acompanhando o programa O programa da comunidade Contra as informações da manifestação da comunidade Arthur Bernardes Ontem por volta das 5h30 Às 6h da tarde Eles bloquearam a Avenida São Jorge Na Zona Oeste A polícia teve que intervir Para desbloquear a rua O Fred foi lá conferir E vai trazer as informações para a gente Fred Rocha Fred Era por volta das 4h da tarde Quando os manifestantes decidiram bloquear a Avenida São Jorge Eles atearam fogo em pedaços de paus O corpo de bombeiros foi chamado para apagar as chamas Os manifestantes estão aqui há cerca de 3 dias São pessoas que não tem moradia ou que moram de aluguel Eles estavam na expectativa de receber uma casa Como isso não aconteceu, decidiram fazer a manifestação Eles dizem que foram enganados pelo líder comunitário da comunidade Arthur Bernardes Eles estavam aqui, aí pediram ajuda Nós viemos para cá e ajudamos As pessoas que não tem casa As pessoas que precisam de casa, entendeu? Isso foi resolvido Foram para lá Conversaram Resolveram a situação deles Chegaram aqui e não falaram nada para nós E falaram que era para resolver a nossa situação Sim, todo mundo ficou com raiva e mandou fechar a rua Vanessa mora de aluguel Ela veio para cá na esperança de conseguir uma casa Se eu quero uma casa Eu não tenho condição de pagar um aluguel, entendeu? E eu estou com uma bebezinha recém-nascida E poxa, é tudo que eu estou precisando de uma ajuda De uma casa, entendeu? Porque eu preciso muito com a minha filha Porque eu não aguento muito a vida dos 50 anos E o incêndio atingiu a comunidade E até hoje algumas pessoas dependem do auxílio aluguel Como a filha de Zacarias Foi cortado esse auxílio aluguel O governo cortou Foi cortado e não está pagando E chega lá e diz que eles não vão pagar mais Se nada for feito, as famílias prometem fazer mais manifestações Olha, primeiro que muitas dessas pessoas Que estão aqui fazendo a manifestação Realmente são pessoas que precisam Mas tem muita gente oportunista Você viu aí a sonora do rapaz ali Que veio dizendo Nós chamamos aqui Nós viemos aqui porque a gente foi chamado Para ajudar o pessoal aqui porque precisa Eles resolveram lá para dentro E ninguém mais falou com a gente O que dá a entender dessa história? Eles foram chamados Disseram o seguinte Não, vem para cá que a gente vai conseguir A casa que todo mundo que está aqui invadindo Aqui a comunidade Arthur Bernardes A gente vai conseguir aqui a casa para todo mundo Aí o caboclo foi lá Ajudou quem era realmente morador de lá Quem perdeu realmente a casa Por causa do incêndio de 2012 E no final queria também ajuda Também queria ser ajudado Mesmo sem ter morado lá Foi isso que aconteceu Porque na sonora ele diz A gente veio aqui para ajudar o pessoal aqui Aí depois que todo mundo resolveu o seu problema Foram para lá e ninguém ajudou a gente É mais ou menos isso que ele diz Entendeu? Então tem que saber exatamente Quem é que está lá E que realmente estava recebendo o auxílio Porque era morador da comunidade Arthur Bernardes Ou quem é que está chegando agora E quer sentar na janelinha Essa que é a realidade Tem gente que está chegando agora E quer sentar na janelinha Já quer tirar proveito Dos moradores da comunidade Arthur Bernardes Que realmente tem o direito Porque moravam lá E saíram de lá agora Por causa do programa de recuperação Então tudo isso Tudo isso tem que ser pensado Discutido e avaliado pelo poder público Não é assim Cheguei e já quero sentar na janelinha não Não é assim que funciona Aí o autônomo chega e diz Que foi enganado Ele alega aqui que foi enganado Pelo líder comunitário Porque sempre aparece o tal Do líder comunitário E não é por aí Não é por aí Tá? Não é por aí Sempre aparece a história Do líder comunitário Você tem que avaliar Porque foi líder comunitário Que foi lá para a cidade das luzes Vendeu terreno por 5 mil reais Para as pessoas As pessoas compraram terreno Por 5 mil reais Botaram o comércio Botaram o caso Depois perderam tudo Então avalie Porque hoje em dia Nós estamos no século 21 Não cabe mais a história De a gente vai ficando por aqui Até alguém arrumar a casa para a gente Não funciona assim 12h22 Por falar em líder comunitário Que está enganando todo mundo Que segundo é ele Que estão dizendo aqui Vamos falar sobre O estelionatário que foi preso Quem vai trazer as informações Para a gente aqui na tela Foi uma quadrilha inteira Uma quadrilha de estelionatários E quem vai trazer os detalhes Para a gente aqui na tela É o Bruno Fonseca Bruno? Pois é, Márcia A gente volta a falar aqui Da segunda seccional norte Onde o equipe do 13º Jeep Conseguiu colocar Atrás das grades Toda essa quadrilha Márcia Comandada por ele aqui O Enoch O Enoch Ele costumava fazer o que? Comprar produtos Se interessava pelos produtos E depositava na conta das pessoas Com envelope vazio E todas essas pessoas aqui Márcia Elas estão envolvidas Por serem funcionárias Por fazer aí Serviços Para o Enoch Mas quem vai explicar melhor Para a gente Toda essa situação É o delegado titular Do 13º Jeep Delegado O Enoch Delegado O Enoch Então era o cabeça De toda essa história É, certamente É o Enoch Que o Enoch Tem uma inteligência Apurada Então ele O que ele faz? Ele manda A Darkley Que é a mulher que está aí E ao local conferir Se o objeto é aquele Que aparentemente Ele gostaria de comprar Quando ela confirma Ele fala para a vítima Que gostou Estará depositando O valor pedido No banco Então ele faz o depósito Com envelope vazio E esse valor aparece Realmente No extrato Só que ele aparece Ou com sinal de menos Ou ele aparece Escrito bloqueado E a vítima não percebe isso Quando a vítima vai Retirar esse dinheiro Ela verifica Que não há nada lá E ele verifica Que caiu Num golpe de estalionato E dessa forma Nós iniciamos Uma investigação A respeito De um primeiro fato Ocorrido No dia 18 de março E essa investigação Nos levou A Ao local Onde estava O veículo Daquela situação Nesse local Que estava o veículo Justamente Estava sendo vendido Pelo Pedro Paulo Que estava armado E estava Com o veículo E estava também Oferecendo 3 mil reais Para não ser Preso pelos policiais Então por isso O veículo que o Pedro Paulo Estava Qual é a ligação Com o Enoque É o veículo Que foi envolvido No primeiro fato Então foi A entrega desse veículo Feita mediante A fraude Porque a pessoa Que entregou o veículo Achou que estava Depositado O valor de 24 mil Na sua conta Então doutores Agora vão ser Flagranteados E vão Para a cadeia Isso E aí como é um grupo Eles vão ser flagranteados Por associação criminosa E estelionato E exceto Pedro Paulo Que tem ainda Os outros crimes Receptação Porte de arma E corrupção ativa Então muito obrigado Delegado Janemafra Do 13º DIP A gente vai começar aqui Antes de conversar Com o líder Da quadrilha A gente vai conversar Com o Pedro Paulo Pedro Você tentou oferecer 3 mil reais Para o policial E também você estava Com essa arma É para a sua proteção Pessoal Que eu saiba Policial que tem que ter arma Não Isso aí foi lá em casa A proteção lá em casa Porque quando eu vi A ligação Aí disseram que ia pagar O carro E eu dei para tirar Pelo menos dinheiro Foi porque depois Quando eu vi Que o carro era bloqueado Né Que não tinha esse problema aí Aí Eu fui e botei ela Na cintura Pela primeira vez Nunca tinha botado Estava com a semana Que eu tinha comprado Meu filho Mas e o dinheiro Você queria se livrar Da situação Não Eu queria pegar meu dinheiro De volta E não consegui De jeito nenhum Você ofereceu 3 mil reais Para o policial Ah tá Deixa eu te falar Foi assim Quando eu fiquei Tão revoltado Naquela hora Com a coisa Que a gente não faz Que a gente não fez Aí eu disse assim Poxa Arruma um advogado Que eu tenho 3 mil lá em casa Para resolver essa situação Foi um advogado? Não Para ele Um advogado Que eu tenho 3 mil Para resolver a situação Porque é assim Que eu falei E aí foi só um mal entendido Não, isso é normal Né Ninguém tem culpa Entendeu? É assim que foi É certo Então vai pagar Pelo que fez E aí Enoque Tá todo mundo rindo Aqui ainda agora Tão feliz Porque vamos Para trás das grácas Tá feliz Falar não E aí Enoque Tu é o líder Da quadrilha Vai levar Todo mundo junto Gente boa É uma família É uma família E agora também Sem fundo É um buraco Profundo Muito profundo Que é o buraco Da criminalidade E da Da bandidagem E foi isso que ele fez Fiquem ligados Vocês que estão aí do outro lado Viu? Fica ligado aí Não se mete com o gente Que tá levando você Não se mete com o buraco Não deixa ele sozinho Não vai pro buraco Com ele não São 12 horas e 28 minutos Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vamos embora aqui Tô agora premiado Diretor Tem um monte de coisa aqui Viu? Tem os ingressos Eu vou dizer agora Amazonas Pense nas músicas de qualidade Você não sabe Como tem qualidade Aquelas músicas dele Lindas? Se quiser pegar Se quiser pegar E já ir pro show Passa aqui na portaria Que vai tá na portaria Com o seu nomezinho Atrás é identidade Tá meu povo Não vem só com nome não 12h29 Não diga alô Diga Carol Build Center Porque lugar de mulher bonita Tem nome e endereço certo Carol Build Center Porque lugar de mulher bonita Tem nome e endereço certo Vamos lá pro Santa Telvina Atenção Alô Carol Build Center Onde lugar de mulher bonita Tem nome e endereço certo Era por quê diretor? Valeu? Valeu! Valeu! Eu adoro! Eu adoro, adoro, adoro Olha Você que tem do outro lado Vem buscar amanhã Na hora do programa Vem buscar amanhã Fica ligado aí Tô olhando pro Carlinhos Tô olhando pro Carlinhos 12h29 Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Eeeh Né? Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente vai encerrando Devagarzinho Aqui o nosso programa Da comunidade O pessoal já tá pronto ali Pessoal tá pronto ali Tá todo mundo aqui Já acompanhando o programa Porque agora tá vindo um outro Na sequência aqui Tá vindo o programa na sequência Ok, viu diretor? Tô só te esperando, tá gente? Já tá pronto lá ele Já? Sei que tem do outro lado Muito obrigada pela audiência de hoje E amanhã tem mais programa da comunidade Agora eu vou dar boa tarde pra você que tá em casa Uma ótima tarde pra você que tá em casa E vou dar boa tarde pra ele também, 12h30 Boa tarde, Rick Boa tarde, Márcia Márcia, olha, vou pegar essa carona aí